E aí, viajantes, tudo bem com vocês? Se você já viu nesse vídeo e quer saber sobre o valor, é esse vídeo ao certo. Fica até o final porque eu vou falar um pouco aqui sobre uma compra que eu fiz semanal, que pode ser que dure mais do que uma semana porque eu comprei muitos itens, né? Então eu não vou explorar lá no supermercado porque já tem vídeo no canal, se você não assistiu os últimos aí, tá linkado aqui, né? Eu fazendo uma tour aí pelo Tesco. Depois eu vou no Lidl também pra poder fazer uma comparação de preços. Mas, basicamente, o vídeo de hoje eu vou mostrar os produtos que eu comprei nessa minha última compra, né? Quando eu chegar em casa eu vou mostrando cada item e aí eu vou falar do valor final, que realmente vocês vão ficar, assim, surpreendidos com o valor final dessa compra porque, tipo assim, não tem nem comparação, assim, o poder de compra comparado aqui Irlanda e Brasil, tá bom? Então já deixa seus comentários se vocês estão achando os conteúdos, dá dicas de novos temas, se inscreve no canal e também segue aí as outras redes sociais, tá bom? Vamos pro vídeo. Pronto, já cheguei em casa, agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei aqui pra vocês terem uma noção de quanto custou essa compra no geral. E é porque aqui, no caso, eu divido com o Ribomar, né? Porque são coisas pra mim, pra ele. Mas, assim, você vai ficar passando com o valor pra o tanto de coisa que eu comprei, certo? E aí já deixa o like, já vai adiantando aí, né, a ajudezinha pelo conteúdo, né, pela troca do conteúdo. Também que eu utilizei o meu Clube Cash pra pegar os descontos, por isso que durante o vídeo anterior eu sempre falava pra vocês ficarem de olho ali com os valores amarelo e azul, que é aquele valor que se você usar o seu Clube Cash, que é super fácil de fazer, né, supermercado, diferença aí, quase 10 euros, é, só em desconto se você ficar prestando atenção em tudo que você vai comprar, né, porque quase tudo lá tem, tem, é, um produto que tá em promoção com o seu Clube Cash. Hoje, né, a mesa é quase cheia, mas vamos começar. Vou passar rapidinho aqui, mas não vou falar o valor, mas só pra vocês saberem dos, dos itens, né. Handwashed, um sabonetezinho de, pra lavar as mãos assim, o bueiro mesmo. Miojinho, né, que eu quero provar dessa aqui pra vocês se eu gosto. Dois pacotes de Kinder Bueno. Então, da carne, né, que eu falei, ó, três, três caixinhas dessa, três bandejinhas de carne dessa por 10 euros. Então, como eu falei, ó, se você tiver espaço na geladeira, isso aqui é super interessante. Esses, esses quatro aqui, ó, tipo um iogurte proteico, que a gente gosta muito, mais o sal, o Ribamar comprou no Lidl. Então, não tá incluso, é, não tá incluso no, no cálculo que eu vou fazer. Então, isso aqui foi uma média de 5 euros. Pedigree, né, pros cachorros, que eles gostam desse petisco. Manteiga. Manteiga. A do tesco mesmo. Bichas. Dois brioches. Na verdade, foram três. Ovos. Ovos. Muitos ovos, no caso, também. A tesco tela, que eu gosto muito. Macarrão do tesco também, ó. Outra dica que eu dei nos vídeos, né. Sempre escolhe a marca do supermercado, que também é tão boa quanto os outros produtos também. Cebola cortada. Leite. Do grandão. Mate. E algumas folhas, né. Acho que é cheiro verde. Também da marca do tesco. Bolho. Bolonesa. Eu comprei... Biscoitos Oreo. Também. Pacote de sabonete dove com seis. Eu gosto muito desse sabonete. Só durante. Dois. Arroz. Gosto muito dessa marca do tesco também. É bem similar ao arroz do Brasil. Detagente. Também da marca do tesco. Esponja. Esponja pra lavar a louça. Apesar de que aqui tem máquina de lavar, mas a gente usa também. Temperinho. Temperinho também da marca do tesco. Outra coisa que não faz parte da conta são esses ovinhos da Páscoa. Que a gente comprou. É... Do Kit Kat. Que também tava baratinho. Saiu a um e pouco cada um. Tá agora chegando Páscoa, né. E a gente tá... É... Já vendo como que tá as promoções de ovo da Páscoa lá. Sabão em pó. Grandão também, ó. O sabão. Olha isso. Também da marca do supermercado. E aí, viajante. Vocês gostaram do conteúdo de hoje? Olha, ó. 69 euros. 70 euros. E ainda assim, como eu falei. Como eu divido essas compras com o Ribamar. Dividido por dois aí. Dá uma média de 35 euros, né. É... Só como eu falei o que tava dentro do que eu falei, né. Sem contar os ovos. Sem contar o sal e os iogurtes. Mas assim. 35 a 40 euros no final. A gente gastou hoje. Pra uma compra assim. Que vai durar alguns dias. Como por exemplo, o desodorante. Vai durar muitos dias. O leite. A carne, né. Que tem muito. Ovos também. Na próxima compra eu já não vou ter que comprar certos itens. E aí o meu próximo mercado acaba saindo até um pouco mais barato do que esse. Então assim. Eu nem gosto de botar essa média mensal de quanto eu gasto no supermercado. Porque vai variando muito de semana pra semana. E vocês vão ver também que vai variar muito. De acordo com o tamanho da geladeira de vocês. Porque vocês vão acabar tendo que dividir com outras pessoas. Muitas vezes os espaços são pequenos. E você tem que fazer mercantil até mais vezes por semana. Tá? Mas então essa é a média de valor. Bota nos comentários se vocês acharam muito bom ou muito ruim. Qual é a média de padrão de valor que vocês estavam imaginando. Não se esquece de dar um like. Pra dar uma força aí no canal. Pra eu continuar produzindo conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!